E aí galera do canal, esse é mais um vídeo diário Custom Bike Riders E o rolezinho hoje, ele é dividido em duas partes Um rolê agora de noite, onde a gente vai conhecer e mostrar pra vocês um evento que acontece anualmente aqui na cidade de Chapecó Que é o Rango Beer, onde várias cervejarias artesanais expõem o seu produto Então é um evento cultural, que tem cerveja, que tem comida, que tem comida de boteco Então é bem legal E amanhã a gente já está visitando o primeiro Moto República que acontece aqui na cidade de Maravilha Vamos fazer um rolê de moto, vamos fazer um rolê de galera E acompanha aí o vídeo no canal e uma excelente viagem Música 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 É você que é mal passado e que não... E galera chegamos aqui então no Rango Beer É um evento aqui maravilhoso, Chapecocha, cervejas artesanais Tem um rango legal também Então vamos acompanhar, acompanhe no canal, vem comigo e vamos entrar no evento aí Música 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 Resumindo o chameco! Eu sei! Por quê? Assim, velho, cê sabe! É o que eu viagem! E aí galera do canal, chegamos aqui então no primeiro Moto Republica, aqui na Cidade Maravilha, Santa Catarina. Mais uma reunião mesmo da galera, então assim ó, vem comigo, vamos ver como é que tá aí. Música Esse então foi mais um vídeo diário Custom Bike Riders, se você gostou do conteúdo deixe seu comentário aqui no vídeo, se inscreva no canal e uma excelente viagem. Música 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 Música